Tô um pouco, já tamo, tá meio rumoada 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 Onde eu sou a domingo Meni obi amo muxiao E soma gumi ua mano E pisa nito ya mi fem E jino dobi adoro Onde eu sou a domingo Onde eu sou a domingo Meni obi amo muxiao E soma gumi ua mano E pisa nito ya mi fem E jino dobi adoro Onde eu sou a domingo Onde eu sou a domingo Onde eu sou a domingo E soma gumi ua mano 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 Mi feme ua mano Onde eu sou a domingo E soma gumi ua mano E soma gumi ua normalmente E soma gumi uauire E soma gumi ua sano Mi tia or Música 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 Música